A gente já chama aqui pra conversar com a gente sobre esse assunto, né? E os demais assuntos envolvendo, inclusive, saúde da mulher, a proteção. Doutora Perpétuo Nogueira, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez é uma honra estar aqui. Uma boa tarde pra todos os ouvintes. E especialmente nesse dia dedicado à mulher. É um dia internacional da mulher. Que ele é um dia, não é um dia só para lembrar a mulher. Porque são todos os dias, mas assim. É um dia que marca luta. Então é uma luta de conquistas ao longo dos anos, né? Que as mulheres passaram, né? Para poder chegar a ter realmente as conquistas de hoje. Então assim, muito ainda tem que se conquistar. Porque ainda existe muita desigualdade e ainda existe essa violência realmente. E o que a gente observa é que essa violência, na maioria das vezes, ela é dentro da própria casa. Então assim, é dentro do domicílio da mulher. Não é comum a gente, não é incomum a gente receber esse tipo de queixa dentro do nosso atendimento. As mulheres lutam por respeito, por igualdade, por espaço, né? Apesar dos avanços, ainda hoje a gente vê que as mulheres ganham menos do que os homens, por exemplo. Isso. Numa situação semelhante no mercado de trabalho. Então são menos oportunidades. Ainda há muito o que se lutar para conquistar. Agora, o que mais preocupa realmente, né? Nessa situação toda das mulheres, mesmo com preconceito. Enfim, é a questão mesmo da violência. E uma violência que atinge mulheres de todas as classes, não é doutora? Sim, todas as classes. A senhora, por exemplo, já se deparou chegando no consultório mulheres de classe média, classe média alta. Conta também vítimas de violência, porque às vezes quando a gente fala em violência, pensa só que acontece, né? Nas classes mais baixas, na periferia e não é, isso não é verdade. Não, não é verdade. No consultório também a gente se depara com essas situações e muitas vezes a gente fica realmente surpresa, né? Até se surpreende com aquele tipo de atitude. A violência, ela também não é só física, ela é uma violência também verbal. Então são palavras, são ameaças que ficam enrustidas, né? São atitudes. Então assim, isso tudo são maneiras de violentar qualquer pessoa. Doze horas e oito minutos, doutora Pepeto. E também tem esse problema que eu relatei aqui, que é da subnotificação dos casos de violência, né? Muitas vezes a mulher, ela é vítima de violência, mas por uma razão ou outra, ela acaba não denunciando o agressor. Isso por motivos variados, tem a própria questão da, muitas vezes, da dependência financeira, dependência emocional. O medo, inclusive, de que uma denúncia possa gerar uma reação ainda mais agressiva daquele companheiro, que muitas vezes é o autor das agressões. É verdade. E outras coisas também, hoje melhorou um pouco a questão da própria justiça, não é? Então, muitas vezes a mulher ia, chegava até aí, fazer essa denúncia. Mas ela não tinha um retorno e muitas vezes ela era até, tipo, ignorada, não é? Isso fazia com que ela deixasse também de fazer essa denúncia. E é muito real esse medo da dependência. Então assim, eu acompanhei alguns casos nesse sentido. Que assim, como é que eu vou sustentar o meu filho? Como é que eu vou me sustentar? Então, é ruim com ele, pior sem ele. Essa era a fala que eu ouvia, não é? Então, é preciso a gente também, enquanto educador, formador de opinião, a gente esclarecer isso e procurar ajudar essa mulher. Agora, esse ano de 2020, que passou, né, Ana, além de ter sido desafiador para as mulheres aí, do ponto de vista do aumento da violência doméstica, que a gente percebeu muito em função do isolamento social, né? Também foi um ano desafiador aí para a saúde das mulheres, né? Porque com a pandemia da Covid-19, muitas mulheres, né? Mulheres, homens também, descuidaram um pouquinho da saúde, né, Ana? Dos cuidados básicos que a mulher tem que ter. Pois é, doutora. E aí, eu lhe pergunto, a ginecologia é hoje uma das maiores especialidades aí no ramo da saúde. Por quê? Porque o Brasil tem 51% da população, né? Formada pelas mulheres. E como é que tem sido essa procura neste período de pandemia? Vocês que trabalham com saúde da mulher, houve realmente uma redução na procura? Como é que está essa situação? Sim, houve uma redução naquele primeiro momento, né, no ano passado, logo após o decreto da pandemia, houve uma redução que, no segundo semestre, começou a retomar novamente as consultas, né? Mas ela ainda não está no seu patamar habitual, certo? Mas mesmo assim, falando um pouco da experiência da Unimed, que tem um centro clínico dedicado especialmente à mulher, que fica no Harmony Medical Center, desde o final de 2019. Então, o ano passado, mesmo com a pandemia, na ginecologia obstetrícia, foram realizados mais de 14 mil atendimentos. E assim, no habitual, seria um quantitativo maior. E a principal procura, realmente, das 25 especialidades que lá existem, nesse centro clínico, a ginecologia é a campeã, de fato, né? Então, assim, a mulher é aquela que dá vida, é aquela que cuida de todos, é quem leva as pessoas realmente para o atendimento médico. Então, é bem natural que a mulher, ela seja essa pessoa que busca mais a saúde da família. Na maioria das famílias, é a mulher quem toma conta dessa parte. A busca maior pela ginecologia, é porque a mulher, ela se cuida mais, ou porque a mulher tem mais problema também? O sexo, o sexo feminino, ele é mais frágil nesse ponto de vista de saúde mesmo? Não, não. É porque a mulher se cuida mais. Então, assim, ela é mais cumpridora de orientações, de recomendação. Então, quando você diz para a mulher, você fez o seu preventivo, ele deu uma pequena alteração, você precisa repetir com seis meses, ela está lá com seis meses, na maioria das vezes. Então, ela realmente, ela tem esse cuidado. E é muito comum, e a gente diz muito isso. Então, assim, se você quem cuida dos outros, se você não se cuidar, como é que você vai poder cuidar dos outros também, né? E, nesse sentido, a mulher, assim, claro que tem determinadas doenças que afetam mais um sexo do que o outro. Mas, de uma maneira geral, a mulher é bem mais cuidadosa. Doutora Perpétua, até aproveitando essa discussão que a gente está tendo aqui, qual a mensagem, então, deixar para as mulheres, né? Nesse momento que a gente ainda está de agravamento, inclusive, da pandemia, como é que a mulher deve fazer? Ela deve continuar fazendo seus exames com frequência? Quais cuidados a mulher deve ter nesse momento especial da pandemia? E aí, eu até pergunto, a teleconsulta está sendo implementada para ajudar, pelo menos nas consultas, né? Respeitar ali os exames, para quando a mulher for para a consulta presencial, já levar os exames em mão? Sim, na própria Unimed existe um centro clínico virtual, que ele tanto atende queixas de Covid, como atende também queixas de uma maneira geral, tanto de clínica médica, de pediatria, como de ginecologia. E alguns médicos também estão usando essa plataforma de teleconsulta e estão realizando as teleconsultas nos seus consultórios. E a mulher, ela deve procurar ajuda, sim, se ela estiver com algum problema. Então, ela tente, pelo menos, a teleconsulta para saber se esse problema que ela está apresentando pode aguardar mais um pouco para uma consulta presencial ou se precisa ir com mais urgência. necessitando de um atendimento presencial. Então, ela procura saber como é que está o atendimento naquela clínica, naquele hospital, onde ela vai procurar o atendimento. Se realmente estão seguindo os protocolos dos cuidados. Se precisar sair de casa, saia de máscara, leve o seu álcool gel, não é? E tenha todo um cuidado de higienização das mãos e tudo. As gestantes, elas têm que fazer o pré-natal. Elas não podem deixar de fazer o seu pré-natal. Essa era uma pergunta, uma curiosidade minha também, em relação às mulheres que estão engravidando agora durante a pandemia. Como é que está sendo lidar com essa gravidez, com essa gestação durante a pandemia? O receio de contrair Covid-19. Qual é a orientação? Bom, se a gente puder orientar para não engravidar agora, é o melhor. Não engravidar agora. Por quê? Porque a gente não sabe todas as consequências que esse vírus, ele dá para o feto. A gente também não sabe todas as consequências de uma mulher que contraia o Covid, como é que ele vai se comportar. Ele pode se comportar de uma forma leve, mas ele também pode se comportar de uma forma mais grave. E já tem estudos que mostram das mulheres que estavam grávidas ou que engravidaram e tiveram seus partos prematuros. Então, assim, é uma incidência maior de partos prematuros, tendo em vista a ação do vírus. Mas, se por acaso a pessoa engravidou, não é? Fazer o quê? Tem que realmente ter todos os cuidados, iniciar o mais rápido possível o seu pré-natal e procurar realizar os seus exames. Agora, é uma gravidez totalmente diferente da gravidez em tempos comuns, né, doutora Perpeto? Porque, além de todos os cuidados que uma gravidez exige, tem os cuidados adicionais, não só durante o período da gestação, os nove meses ali, mas também depois, com a criança recém-gacida, né, Arthur? Doutor Perpeto, durante a gestação, existe alguma contraindicação, por exemplo, para a questão, a gente está parando de vacinação, né? Ampliando essa vacinação na população. Existe alguma contraindicação das vacinas conhecidas com relação à mulher gestante? Olha, a princípio, as vacinas estavam contraindicadas para a gestante, mas já está havendo uma avaliação, inclusive, a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela está revendo isso para indicar, realmente, garantir essa vacinação das gestantes. Não que a vacina vá, exatamente, provocar algum mal, né, doutora Perpeto? Mas é mais por falta de estudos mesmo, né? As gestantes, muitas vezes, ficaram de fora das fases de pesquisa. Como elas ficaram de fora, exatamente, por causa disso, né, do estudo. Então, não tinha como incluí-las e, por isso, não se sabe como será a reação delas, não é, em relação a isso. Mas está sendo feito esse estudo e, logo, em breve, a gente terá uma resposta sobre isso. Doutora Perpeto, a gente falava aqui, agora, no início do programa, sobre os desafios impostos às mulheres nesse período da pandemia. A gente falou sobre violência doméstica, que aumentou, né, Ana? Tem a história da gravidez também, que é um risco adicional para as mulheres que, eventualmente, engravidem nesse período. E também para as profissionais de saúde, né, um desafio a mais. A gente sabe que tem pesquisas mostrando que seis ou sete, a cada dez profissionais de saúde do Brasil, são mulheres, né? As mulheres acabam sendo mais expostas aí à Covid-19. Então, eu queria até que a senhora trouxesse para a gente aqui, em Doze em Ponto, até um relato, né, de como está sendo enfrentar esse período aí como profissional de saúde, né, num ambiente aí que também atende pacientes com Covid-19 nesse acolhimento, né? E até como é que fica também a rotina em casa, né? Porque, muitas vezes, o profissional de saúde precisa se isolar da sua família, dos filhos, em função do risco da contaminação, né? É, esse é a Covid-19, é mais um desafio que as mulheres enfrentam na sua vida diária, né? Então, assim, são muitos desafios em relação a condições de trabalho, né? Igualdade de gênero, a questão de diferença salarial, essas coisas, tudo existem. E mais ainda, agora, com relação à questão do Covid. Então, o profissional de saúde, de uma maneira geral, tanto homens como mulheres, eles estão tendo muita dificuldade em manter um relacionamento normal, né, dentro de casa. Porque, além de ter que ter todos esses cuidados de paramentação, de se cuidar qualquer contágio ou alguma suspeita, ele precisa fazer o isolamento, né, dentro de casa ou fora de casa, se for o caso, para não comprometer a saúde da sua família. Então, assim, a gente tem várias situações, né, de colegas que não visitam os pais, que não visitam, né? E, assim, eu mesma passei um período sem ir na casa da minha mãe, justamente para preservá-la, né? E ir em casa também, com todos os cuidados, para preservar toda a minha família. E, principalmente, aquelas pessoas que estão no contato direto, na linha de frente, como se diz, de plantão, né? Atendendo aqueles casos. Então, essas pessoas, elas são muito penalizadas. Nesse sentido. É muito difícil. E aqui, a gente, eu aproveito para fazer um apelo para que as pessoas tenham consciência disso, porque a gente vê que, apesar de todas as campanhas, de todas as orientações que são feitas, ainda tem pessoas que estão menosprezando esse vírus. E ele não é de se menosprezar. Então, é importante que as pessoas tenham cuidado, que evitem aglomerações, que usem suas máscaras, usem o álcool gel, tenham cuidado. Se for, você é convidado para uma festa, mas você só vai se você quiser. Você não é obrigado a ir. Então, você tem que ser muito consciente disso. Cada um, não adianta a gente criticar governos, entendeu? E não fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, para poder até criticar, né? Mas, se eu não estou fazendo a minha parte, como é que eu posso abrir a boca para criticar? Perfeito, doutora Perpeto. Então, assim, a gente reforça, inclusive, parabeniza aí, né, pela postura, pelo apelo, parabeniza os profissionais da saúde, né, que desde o início da pandemia, estão aí na linha de frente. Especialmente elas, né, Ana? Enfrentando aí, sofrendo. E separar a mãe de um filho é terrível, né? Eu conheço bem essa situação, porque minha esposa é da área de saúde e trabalha no hospital naval da Marinha, e teve uma época que ela teve que ficar isolada em casa, porque estava com suspeito de covinte. Isso é bem difícil, a gente tem dois filhos, então, eu imagino, eu sei, pelo exemplo, na minha casa, mas que tem muitos outros por aí. E para você explicar uma criança, né, explicar isso, que mamãe tem que ficar separada de você, é difícil isso, muito difícil. E vamos todos tentar fazer a nossa parte, né, porque os profissionais da saúde, realmente, já estão sobrecarregados de tanto trabalho, é mais de um ano já, enfrentando isso, essa rotina diária, de ter que estar escolhendo quem vai viver, quem vai morrer por falta de leitos. é uma situação dramática, não é, doutora? Muito dramática. Mas parabéns, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, parabéns pelo trabalho, muito sucesso, sorte, proteção divina. A gente conversou aqui com a doutora Perpeto Nogueira, ela que é ginecologista, obstetra, diretora executiva da Unimed, parabéns também à Unimed pelo Centro Clínico da Mulher, que oferece esse atendimento especializado para as mulheres. Muito obrigado, doutora Perpeto. E também assim, atualmente eu estou na presidência de uma organização não governamental, que é a Atitude Cooperação. E aí lá na Atitude, a gente tem crianças e adolescentes, que a gente tem alguns projetos de trabalho e tudo, e mesmo nesse período de pandemia, nós trabalhamos toda a questão do empoderamento feminino, para estimular e incentivar essas meninas e os meninos também, nesse sentido. Certo? E eu queria dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Muito bem. Obrigada, doutora Perpeto. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Doze horas e vinte e dois minutos.